Rui, quais foram, pela ordem do sorteio, os adversários da Académica na edição 2011-2012 da Taça de Portugal? O primeiro jogo foi com a Oriental. Ganhámos um zero em casa. O segundo jogo foi com o Leixões, o terceiro com o Porto, é o quarto com o Oliveirense e jogámos na final com o Sporting. Foi o resultado e o marcador, ou os marcadores do golo ou dos golos, já aceste com zero, mas da Académica no jogo de frente ao Oriental, na terceira eliminatória. Um zero. E quem é que o marcou? Em casa. Penso que foi o Diogo Valente. No jogo de frente ao Porto, que a Académica venceu por 3-0, qual é que era o resultado no intervalo? Zero-zero. Em Matosinhos, no Estádio do Mar, frente ao Leixões, o que foi antes dos golos é que a Académica o marcou no prolongamento? Dois. Quem é que foi a defesa que marcou o último golo na vitória da Académica sobre o Desportivo das Aves? Ficou 3-2 este jogo. 3-2. Quem é que foi a defesa que marcou o último golo? Depois ainda jogámos com o Aves. Ainda jogámos com o Aves. Ainda jogámos com o Aves. Quem é que foi a defesa? Jogámos com o Aves em casa, é verdade. É verdade. Quem é que marcou o outro? Quem é que marcou? Deu uma pista. Isso que era uma defesa. Deu uma pista, não foi o Real. Foi o Real. O golo do Aves na vitória da Académica sobre a Oliveirense, na primeira mão, resultou de um canto do lado esquerdo do ataque, cobrado pelo Adrien. Certo ou errado? Errado. Qual é que foi o resultado ao intervalo no jogo da segunda mão frente à Oliveirense? Ao intervalo. O que é que estava? Um zero. Qual é que foi o onze da Académica na final? E quais é que foram os três jogadores que entraram vindo de banho? O primeiro foi o Ricardo na baliza, Cédric, Abdullai e João Real, Hélder Cabral, Diogo Melo, David Simão, Adrien, Marinho, Diogo Valente e Edinho. E entrou o Rui Miguel, o Danilo e... Defesa, médica, defesa, médica. Já me enganei aí, o Flávio também jogou, acho eu. Falta o Flávio. Flávio que jogou. Flávio. E o Flávio. A nona pergunta, quem é que foi o capitão da Académica no jogo da final? E quem é que levantou primeiro a taça de Portugal? Capitão Diogo Melo. E o primeiro a levantar foi o Orlando. Última questão, quem é que foi o árbitro da final? Não sei. Não sei. Quem é que foi o árbitro? Não sei. Paulo Batista. Exatamente. Era isso que querias ler, não é? Era isso, Paulo Batista.